Que menina linda! Gostaríamos de adotá-la. Ótima escolha. A Megan é um anjo. Corre! Aonde vocês estão indo? O que você acha, querido? Criança maravilhosa. Vamos levá-la. Vocês não vão se arrepender. Obrigada, pais novos. A bateria acabou. Ai, eu tô engasgando. Socorro! Espera aí. Eu vou pegar o controle remoto. Ligar. Você tá bem? Estamos saindo. Por quê? Não podemos fazer nada sobre isso. Você vai ter que voltar pra caixa. Não entendo por que a caixa não fecha. Melhor agora? Acho que sim. Uau, incrível. Nós adoramos. Hã? A senhora Megan é um anjinho. Ela vai se adaptar perfeitamente à sua família. Ai, que linda. Estamos tão felizes de ser os seus novos pais. Obrigado. Obrigado a vocês. Tá certo. Vamos lá, bebê. Boa sorte. Hã? Oi, irmãzinha nova. Ah, não. Você não vai ficar aqui muito tempo. Ups. Aqui está um presente. Péssima ideia. Sou uma campeã de arremesso de facas. Errou. Deveria ter praticado mais. A densa shuriken. Pega isso. Sua mira falhou. Toma. Wednesday. De jeito nenhum. Agora é Megan. Então, o que é isso? Elas estão se dando bem. Que bom. O olho está dando de novo. Opa. Achei. Fica de olho no seu olho. Essas são mesmo minhas garotas? Você não pode me vencer. Eu sou melhor de qualquer maneira. Ai, solta. Ha, ganhei. Ainda não terminei. Ai, minha trança. Você vai se arrepender. Nossas meninas cresceram tão rápido. Elas estão se divertindo tanto. Ontem elas eram bebês. E agora são melhores amigas. Para que servem todos esses livros? Ela já é inteligente. Ela é da biblioteca. Devolve. Deixa ela em paz. Outra aberração está aqui. Não tenho medo de você. Você. Devolve a mochila dele. Ou você vai cair em transe de novo? Isso realmente me assustou. Coisa. Lida com isso. Sem piedade. Socorro. Vai para a lixeira. É aí que você pertence. Coisa. Você foi tão estúpido em ser pego. O que está acontecendo? Tenho que devolver a mochila. O quê? Puxa. Está segura agora. O que foi isso? Ela voltou. Acho que isso pertence a você. Você se diverte implicando com as pessoas? Já chega disso. Espero que sim. Estou de olho em você. Você me salvou. Não tenho palavras para agradecer. Coisa estragou tudo. Coisa, você está trapaceando. De que outra forma você poderia me vencer? Eu sou melhor nesse jogo. Não, não, não. Você se acha melhor? Perdedora. Eu digo para jogarmos Just Dance. Mas eu não tenho pernas. Sério? Perdedor. Nesse caso, vamos jogar Twister preto e branco. Nenhum milhão de anos. Ele realmente ficou chateado? Que covarde. Tchau. Coisa. O quê? Tocar para você? Tudo bem. Pé esquerdo no branco. BAM. Eu venci. É injusto. Então você está do lado dela agora? Toca aqui. Pode pegar suas coisas e sair. Você não é mais bem-vindo aqui. Eu vou sair sozinho. Não volte. Traíra. Estudante, vocês vão fazer um teste. Outro? Mas a gente não estudou para isso. Não se preocupem. Eu ajudo vocês. O que ela está fazendo? O show está começando. Vou ler as respostas. Não é tão difícil assim. A1 é C. A2 é B. A3 é C. Nossa, eu vou anotar. Nada de trapaça, hein? Ela me ganhou de novo. Alunos, estamos aqui para fazer um lanche e discutir nosso projeto extracurricular. Moscas? Estão todas aqui. Xô. Vou ir para longe. Isso é uma punição? O quê? Eu sei o que fazer. Essa flor predadora vai acabar com todas as moscas num piscar de óculos. Bom apetite. Que fofa. Agora está assustador. Ele quer comer meu hambúrguer. Socorro. Ele quer comer tudo. Wednesday. Tenho tudo sobrecontrando. Wednesday, foi uma péssima ideia. Sua planta me mordeu. Ela só estava tentando ajudar. Ah, perdedora. O vencedor da competição de esgrima ganha esse troféu. Vamos lá. Você está pronta? Levei toda a minha vida me preparando para esse dia. Se defenda. Primeiro você tem que aprender a atacar. Wednesday, qual é? Vamos lá. Mega, vai. Eu não vou perder. Au. Escadaços. Coisa, como você pode? Ups. Eu posso fazer isso com uma perna. Nós viemos na festa de formatura. Eu? Eu adoro festas. Wednesday, não perca. Uma festa? Na minha praia. Você jogou fora o convite. Estou cruel da sua parte. E tinha a ilusão de que éramos amigas. Enid, nós somos melhores amigas. É que eu não sou uma festeira. Uma visão. Mega, é muito divertido se é perto de você. Ah, não vai ficar com a Enid. Vou para a festa. Cadê o meu convite? Quem que tá aqui? Wednesday? Podemos ficar sem? Fica aí por enquanto. Coisa, me desculpa. Podemos fazer as pazes? Não. Tudo bem. E se eu lhe der essa lâmpada de prego? Em troca, você tem que me ajudar a me livrar daquela mega nojenta. Passo. Você não tem ideia com quem está se metendo. Isso é o que te espera. Eu te ajudo. Na verdade, eu tenho um plano. Amei. É isso aí. Coisa, comporte-se. Olá. Obrigado por escolher nosso orfanato. Obrigado. Quem você quer adotar? Você me interpretou mal. Eu tô procurando pais adotivos. Pais? Tudo bem. Aqui estão todas as opções para famílias adotivas. Aí. Muito obrigado. Nena longa. Ash e Pikachu. Família real. Quais pais você vai querer? Comente abaixo. Ninguém se encaixa. É tudo o que temos. Eu gostaria de uma xícara de café. aqui. Obrigada. É de você que eu preciso. O quê? Megan? Aqui está um guardanapo. Parabéns a você. Essas novas baterias são pra você. Você me trouxe um presente. Ah, sim. Aqui. Tem que ter muito cuidado. Literalmente qualquer coisa pode estar na caixa. Abrindo. É um pingente. Meio coração. Tem mais. Espera aí. Que adorável. Incrível. Encontrei você. Finalmente encontrei uma família de verdade. Se cuida. Ufa. Deu certo. Toca aqui. Isso deve bastar. Tenho que ir. Também o da Wednesday está fora do limite. Isso não pode continuar. Como você pode explicar piranhas na piscina? Vamos, querido. Um tubarão não cabia na mochila? Chega. Isso é loucura. Quem quebrou minha cadeira? Muito bem, coisa. Você conseguiu. Wednesday Arads, você está expulsada desse colégio. Nossa pequena nuvem de tempestade está resolvido. Podemos passar sem despedidas. Querida, se recomponha. Sentiremos sua falta. Ela vai ficar bem. A maçã não cai longe da árvore. Coisa, vamos lá. Boa sorte, querida. Coisa, é muita loção. Cuidado com a estrada. Não. Pronto. Não vamos mais tão longe. Parece que ficamos presos aqui por um tempo. Você está dizendo que devemos destruir a caminhonete? Eu tenho um plano melhor. Vamos enfeitar. Coisa, ajuda. Vamos tirar todos esses galhos e folhas. Limpar sujeira. Nossa caminhonete vai ficar impecável e linda. Coisa, o que é? Você não é uma pessoa de banana, né? Vou colocar todo esse lixo num balde. Agora vou limpar a poeira e varrer o lixo do porta-malas. Pronto. O balde ainda será útil. O que é isso? Desde quando baldes andam sozinhos. Que estranho. A verdade é mais estranha que a ficção. Hora de decorar o caminhão para dar um toque aconchegante. Vou cobrir o chão com o tecido. No entanto, o preto ainda é meu favorito. Vamos adicionar almofadas e tapetes. Ficou lindo. Vamos ver o que tem dentro da caixa grande. Um poeirado? Coisa, você está coberto de poeira. Bem, vamos começar. Para as velas. Maravilhoso. Uma combinação perfeita para a vibe. Adicionando teia de aranha. Minha caminhonete finalmente está completa. Coisa, você estava tomando banho? Ups. Não há do que se envergonhar. Pegue uma toalha. Os mencegos são meus animais favoritos. Você deveria decorar as rodas no caminhão. Agora vou pintar tudo de preto. Ah, sim. Quem é? Enid? Wednesday. Está tudo horrível. Eu não consigo encontrar o tom de rosa perfeito. É... Eu tenho um peixe maior para fritar. Tenho que pintar os morcegos de preto. Maravilhoso. Agora uma guirlanda de caveiras. Mais aranhas. O que eu precisava? Um último morcego e terminamos. Ufa. Isso foi cansativo. Enid? Wednesday. Você está me escutando? O que você faria? Terra Wednesday. Ocupada. Coisa, vai logo. Continua. Essa roda é pesada. Não, deixa cair. O que você está falando? Wednesday. Ah, minha cabeça. Coisa, toma cuidado. Eu quero fazer uma cadeira e você pode me ajudar. Fechado. O martelo será útil? Ai, meu pé. Coisa, você está de volta nisso de novo. Isso não vai funcionar. Eu arrumei suas coisas. Você está livre. Fora daqui. Ótimo. É aqui que eu encontro tudo o que eu preciso. Ah, aí. Excelente qualidade. E minha cor favorita. Ei, levante-se e brilhe. Alô? Tenho uma ideia. Hora de acordar. Não funcionou. Eu já sei. Isso acordaria qualquer um. Sim, funcionou. Ei, ele está dormindo de novo. Como assim? Eu já sei. Cheirinho de pizza deliciosa. Nenhuma múmer resiste. Uma calabresa. Estou indo. Um armário assim sempre foi meu sonho. A coleção das minhas coisas favoritas vai ficar linda nas prateleiras. Ah, sim. Wesley, eu estou de olho em você. O quê? Enid? Que maluquice. Como você veio parar aqui? Eu achei que poderia passar meu dia de folga na piscina. Estraga prazeres. O que você vai dizer agora? Ah, isso não vai me assustar. Tudo bem. Enid, olha o que eu tenho. Uma bola? Não, não estou interessado. Atenção. Peguei. As teias pretas são a melhor decoração de carro de todos os tempos. Enfeitando com aranhas. Aqui está sua mamãe. Vá para os seus filhos. Não tem ninguém aqui. Eu tenho que me arriscar. O carro será meu. Ah, uma aranha. Oficial, me salve. Me tira daqui agora. O cara é irritante. Foi quem ajudou a pegar os criminosos? Aqui estão seus distintivos. Obrigado por sua ajuda. Aham. O que é isso? Coisa. Que saudade. As loucuras que a gente fazia juntos. Toca aqui. Ninguém faz uma massagem na cabeça como você. Ladra. Para ela. Coisa. Time perfeito, como sempre. Obrigado. Eu faria qualquer coisa para a coisa voltar. Primeiro lugar. Vou arrumar uma sala separada. Pronto. Coisa. Sem sorte. Preciso de uma isca. Noção de mãos. Não funcionou. Eu já sei. Pus a esmalte. O cheiro é muito tentador. Por que não apareceria? Coisa, por favor, volta. Toma isso, Wednesday. Vou trazer você e toda a família de volta. Quase terminando. Meu caminhão. Coisa. Você está bem? Eu estava tão preocupada. Podemos enterrar o machado? Ótimo. Vamos pegar a estrada. Que isso? De onde você veio? De onde você veio? Tchau. Coisa. Você está confuso? Me conta sobre isso. Está aí de casa. E agora? Não sei. Convidados? Oi, garota monocromática. Oi, garota monocromática. O que é? Vem até mim. Ah, não, não, não. Um urso? Eu sempre quis um. Aqui. Chaves por um urso. O trailer é seu agora. Toma cuidado. Tchau. Isso significa... Sim, eu tenho um trailer. Nossa, eu não esperava isso. É ainda pior que o quarto do meu irmão. Então é aqui que eu tenho que morar? Quem pode ser? É muito assustador. Coisa. Eu preciso de uma mãozinha. Para ver quem está batendo. Coisa pode eliminar qualquer perigo. Pugsley. Por que você está aqui? Ei, deixa eu ir. Chega a coisa. Deixa ele ir. Ele nunca gostou de mim. Oi, irmã. Que lugar maluco. Caramba. Vamos limpar um pouco? Sua sugestão parece maravilhosa. Lixo pertence aqui. Isso também. Vamos continuar limpando. Que aranhinha fofa. Tão fofinha. Quer acariciá-la? Não. Talvez na próxima. Leva embora. Tem coração de pedra. Volte correndo para casa. Para sua esposa e filha. O que aconteceu? Olha. As baratas estão tentando me matar. Socorro. Que rainha do drama, hein? Aqui. Para quê? E isso aqui? Repelente de baratas? Entendo. Vamos lá. Juntos. Vai. Ah! Meus olhos. Eu estou cego. Toda vez. Cuidado, baratas. Tem muita teia. Repelente não salva o dia. Tenho que pegar com a mão. Vou inventar algo mais criativo. Um espanador motorizado. Ah, sim. Isso vai me ajudar a me livrar de todas as teias em um piscar de olhos. Tudo pronto. Preciso de lençóis. Onde estou? Algo tão doce. Eu amo isso. Ah, que dojo. Pugly voltou ao normal. Vou cobrir a cama com um cobertor. E colocar travesseiros macios. Maravilhoso. Pugly, já chega. O quê? Encontre luzes. É pra já. Tcharam! Um artista de circo está à sua disposição. Uau! Com vontade de um truque de mágica? Fácil. O que é isso? Um fio? E se você puxar? Uau! Peraí. São luzes. Opa! Está travando. Estamos lidando com um problema técnico. Estou indo. Tcharam! Aqui estão suas luzes. Ups! Isso foi desagradável. Ele é um caso perdido mesmo. Retoques finais. Vou colocar flores e um abajur aqui. Legal! Aqui vem as luzes. Vamos decorar janelas. Consegui! Também. Nós merecemos um descanso. Ah não! O teto! Devemos fazer algo a respeito. Pronto. Um, dois, três. Perdedor. Quando você consegue fazer isso? Pura sorte. Pura sorte. Tchau. Pura sorte. Ela trapaceou. Então agora eu estou preso com esses balanços. Primeiro está pronto. Próximo. Estou me sentindo mal. Estou me sentindo mal. Está demorando tanto. Mano, é você. Você é tão indigno de confiança. Aqui está uma bomba. Valeu! Vou levar esses balões. Um pouco de eletricidade estática. Bem. O balão já está no teto. Próximo. Ótimo. Precisamos de mais balões. O que? Está brincando? Devolve. Pode ir. Eu assumo daqui. Um estourou. Irmão. Opa. Não foi intencional. Vou ter mais cuidado dessa vez. Sim. Funcionou. Isso deve servir. Acabamos com o teto. É hora de dormir. Bons sonhos. Ah não. Você ronca. É insuportável. Prefiro caminhar. Tirei uma ótima soneca. Mas meu estômago está roncando. Uma banana? Não. É só a casca. Coca-Cola. Acho que está vazia. Eu poderia comer um cavalo. Meu bebê está com fome. Estou a caminho. Nada aqui. O que está acontecendo? Terremoto? O jantar está pronto. Mãe? E aí? Coma, filho. Mas chega bem. Meu patinho familiar. Espera aí. Não tem lugar para comer direito. Vou já arrumar. Vou arrumar uma mesa aqui. Uma toalha de mesa. Rosa? Tudo bem. As cadeiras estão aqui. Filho, sente-se. Aqui vem o trenzinho. Tchutchu. Descendo os trilhos. Primeiro vai para frente. Agora vai para trás. Achei o meu pintinho. Chega, mãe. Vou explodir. Você é tão magro. Mas eu posso consertar isso. Mãe? O que você está fazendo aqui? Eu estou de saída. Tchau, mãe. Não há nenhum lugar onde eu possa me esconder dela. Estou com sono. Que barulho estranho é esse? Pode ser um lobisomem. Não se preocupa. Eu posso nos proteger. Tanto faz. Eu estarei em guarda. Obrigada. Agora posso dormir. Com certeza. Que barulho é esse? Está roncando. Acorda. O quê? Eu não estava dormindo. Dá para mim. Panela também. Eu mesmo a cuidar do nosso sistema de alarme. Como quiser. Farei um dispositivo que nos notificará sobre qualquer invasor. Pronto. Vou colocá-lo na porta da frente. Toca aqui. Você é tão inteligente. Então, como vamos dormir agora? O barulho não te incomoda? Quer dizer o nosso sistema de segurança? Sim. Você está bem metido. Toca aqui. Podemos finalmente dormir um pouco. Temos que pensar em outra coisa. Ele demora tanto para pensar. Já sei. Se ajustarmos aqui, podemos alcançar maior eficiência energética. Era isso que me faltava. Lâmpadas. Espera aí. O que eu estava pensando há um segundo atrás? Não consigo me lembrar. E uma nuvem. Maravilhoso. Acho que eu esqueci. Essa lâmpada é perfeita para o design de interiores. Mano, olha o que eu fiz. Pugsley. Oi. Não está respondendo. Minha irmã vai adorar minha surpresa. Ups. Pugsley, volto em um segundo. Ufa. Os balões estão aqui. Agora vou pintar o trailer usando a cor favorita da Wednesday. Preto. Tinha um rola em algum lugar. Ups. Ah, não. O que eu fiz? Eu preciso salvar esse brinquedo. Temos que tomar medidas de emergência. Amputação? Não. É melhor tentarmos lavar a tinta. Mais sabão. Ei, saia. Eu só piorei as coisas. Sua alma é a saída. Vou pintar todo o brinquedo de preto. E pronto. O que você está fazendo aqui? Preparando um presente. Para você. Minha quissimice? Ela está preta agora? Ai. Que ideia legal. Foi por pouco. Sim. Mãe. Eu estou com muita saudade de você. Wednesday. Minha menina. Eu estou aqui para você. Mãe. Eu trouxe todos os seus brinquedos favoritos. Como uma oferta de paz. Mãe. 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 Mãe.